Gosto de cantar em família, né? É bom isso. É bom. Na verdade, depois de mim, né? Veio sobrinhos que cantam. Agora, tem uma outra geração, os filhos até dos sobrinhos já estão querendo cantar também. Acho que tudo é questão da influência mesmo, né? Que é gostoso a gente saber que o filho, o sobrinho, tudo gosta do que você faz. Eu admiro isso até certo ponto, porque senão não seguiria o caminho, né? E você convidou e vai cantar com você quem, por favor? Da sua família, tem tanta gente? Hoje eu que canto com ela, não é porque é minha filha não, mas sem sombra de dúvida, uma das grandes cantoras do Brasil hoje. A extensão vocal que a minha filha tem é impressionante. Vanessa Camargo. Vanessa! Oi, gente! Quanto tempo! Obrigada, meu amor. Maravilhoso. Oi, banda. Oi, gente. Oi, plateia. Você, né? Está com um monte de projetos. Além desse que você está apresentando aqui, você tem com a Vanessa, que é uma outra ideia, não é? Isso, exatamente. E tem um também com o Chitãozinho Chororó. É, nós acabamos de fazer um projeto que era um sonho nosso há muito tempo, o meu e da Vanessa, né? Nós fizemos alguns shows juntos há um tempo atrás. Em 2007, a gente fez uma turnê. Juntos, chamado Pai e Filha. E aí esse sonho ficou adormecido de transformar isso num álbum. Num álbum. Agora, com a pandemia também, a gente encontrou o tempo, gravamos um CD inteiro juntos, parceria... Com produção de Felipe Duran, que está aqui. E de Cassim. E de Cassim. Tem a participação do Léo Santana também no álbum. Léo Santana. E esse trabalho, a gente vai começar a divulgá-lo agora, né? Para valer mesmo. O projeto é sair com o show também. É um show muito elaborado, né? E produção, tudo. Ela vai me dar a chance de cantar ao lado dela, porque eu sou fã demais dela cantando. Ah, então quero muito ouvir, por favor. Vamos cantar? Vai ser lindo. Essa é a Daqui a 20 Anos, que é a nossa música carro-chefe do álbum. Vamos embora. Se você quiser ficar desse lado, eu tenho mania de lado. Não, eu vou acostumar, porque o Luciano sempre canta à minha esquerda, então eu já estou... Ele canta aqui? Ah, tá. Vamos embora. Aê, que legal! Muito bem, que lindo. Gostou de cantar com o Rio de Janeiro. Obrigado por esse encontro aqui, viu? Linda música. Leve, linda música. Muito lindo encontro aqui. Obrigada. Essa ideia que a gente queria fazer juntos, eu fui a pessoa que mais segurou. Porque eu tinha ainda, na minha cabeça, muito a provar, sabe? Eu não queria que eu fizesse um projeto com o meu pai e que ficasse aquela sensação de que eu estava me aproveitando de alguma coisa dele, porque foi uma coisa que eu sempre passei, principalmente no começo da carreira. Aí eu fiquei esperando, pai, deixa eu ter mais maturidade, enfim. E aí, na pandemia, a gente ficou juntos bastante, eu fiquei na fazenda com ele, com o meu avô, com a minha avó, todo mundo junto. E ele começou a falar, filho, é o nosso projeto, vamos fazer? E a gente encontrou o nosso mundo em comum nesse CD. Então, tem um CD lindo, emocionante, com músicas inéditas, como essa daqui a 20 anos. Tem Toda a Tática, uma música que a gente é apaixonado também. E tem regravações de clássicos, da carreira do meu pai e do meu tio. E aí tem as regravações da minha carreira também. Ficou um CD lindo, emocionante para a família toda, que tem o nosso DNA, a nossa identidade. Legal, Vanessa. Obrigado, viu? Obrigada, meu amor. Para apresentar esse álbum aqui para a gente. Grande beijo. Aplausos aí, minha gente. Obrigado pela ponte. É, foi bom. Obrigada, meu amor. Beijo na família, viu? Beijo, beijo, beijo. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.